A moda agora é ter barba, mas não qualquer barba, você tem que ter aquela barba enorme, uma barba tão grande que chega a encostar no seu próprio peito pra mostrar que você é macho. Eu só não deixei uma barba dessa ainda porque eu não sei o que acontece, mas parece que chega um momento onde a minha barba não cresce mais. No entanto, a gente pode resolver isso de uma outra forma, usando o Photoshop pra colocar uma barba top nas suas fotos. Então dá o seu gostei neste vídeo e bora ter uma barbona. Antes de começar, é claro que tem algumas informações importantes. A primeira delas é que eu já estou com o Photoshop aberto na versão CC 2020, se eu não me engano. Então se você tiver alguma dificuldade aí durante o processo, é legal de você ter pelo menos a mesma versão que eu estou usando. E a segunda, eu já tenho uma imagem aqui aberta e uma imagem tratada. Pra esse tipo de coisa que eu faço, esse tipo de montagem, que é colocar uma coisa que não existe ali inicialmente, só um detalhe pra essa cara de idiota, que acabei de perceber o quanto isso aqui parece cara de idiota. Mas enfim, o legal é de você tratar a imagem antes. Então se você não sabe tratar a imagem no Photoshop, ai meu Deus, não arranque os cabelos, não. Clica do lado direito aí, em cima, e vai no card. No card tem o tutorial de como tratar a imagem no Photoshop. Se você não quiser, não tem problema, vamos continuar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é arrastar uma imagem. Só que você pode simplesmente pesquisar várias imagens. Aqui, eu pesquisei por bird, eu não sei se é assim que fala, beard, acho que é beard, sei lá como é que fala isso. Eu pesquisei por barba em inglês, que você percebeu que eu não sei nem dizer isso aqui em inglês. E aí, tem vários tipos. Um que eu achei bacaninha foi esse aqui. Mas tem um monte, tem vários que você pode usar. O legal é simplesmente você abrir aqui, clicar em cima da imagem com o botão da direita e colocar salvar imagem como. Salva essa imagem no seu computador e aí você pode começar essa parte do processo. Aqui, dentro dos arquivos que eu já salvei, você vai perceber que eu já salvei a barba. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é arrastar essa barba para o Photoshop, clicando em cima dela e jogando aqui em cima da imagem. Aqui, a gente já pode clicar e arrastar nos cantos para chegar aqui o mais próximo possível do tamanho que a gente quer que a barba fique. Obviamente, ela não vai ficar perfeita ainda. Calma, tem um monte de coisa para a gente fazer ainda. Mas a questão do tamanho é o que você tem que pensar. Eu quero uma barba mais ou menos desse tamanho aqui. Legal. Eu vou pressionar Enter para finalizar essa inserção. Ai, que palavra bonita, né? Inserção. E outra coisa que eu vou fazer aqui é vir no painel de layers, clicar em cima da camada aqui dessa barba com o botão da direita e colocar a opção de Rasterize Layers. Essa opção, o que ela faz? Ela quebra o vínculo dessa camada com a imagem original. Então, essa imagem agora passa a fazer parte desse arquivo do Photoshop, que é muito legal de você salvar, tá? Então, não esqueça de salvar também. Indo lá em cima em File, Save As e salve esse arquivo lindamente e maravilhosamente. Aqui, ainda com a camada da barba selecionada, eu vou pressionar a tecla, ou melhor, a tecla não, né? O atalho Ctrl T. T de Tatu. Então, pressiona Ctrl T. Vai entrar nas opções onde eu posso fazer modificações, como rotacionar, deixar maior ou menor. Só que eu não quero nada disso. Pressionando Ctrl T, eu vou lá em cima e clicar nesse botãozinho aqui. Esse botãozinho vai abrir opções de distorção. Então, o que a gente vai ter aqui, só para você entender essa estrutura, respira. Muito bem. Aqui eu tenho esses cantos. Cada um dos cantos aqui, tanto em cima quanto embaixo, eu posso clicar e arrastar. E fora os cantos, eu tenho essas bolinhas também. Tem duas aqui em cada lado. Na verdade, essa seta aqui não tem nada a ver. É aqui, ó. Tá a bolinha. Fora que as outras setas também, eu coloquei tudo em lugares errados. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nos cantos primeiro e ir ajustando, né? Quase falei que tá errado. Ajustando a barba aqui, mais ou menos no local que eu quero. Então, eu vou clicar nesse canto. Esse canto aqui também, posicionando mais ou menos perto da orelha. Esse canto aqui embaixo, se precisar. E uma vez que os cantos não resolvem mais, é hora de clicar nas bolinhas. Então, eu vou clicar nessa aqui, puxando aqui. Nem sempre vai ficar perfeito logo de cara. Então, aqui é legal você deixar o máximo possível, o máximo possível dentro do que você quer, pensando só nas partes do lado de fora, tá? Esquece a parte de dentro do bigode. Parece que tem cabelo saindo da minha boca. Ai, que nojo. Então, esquece isso. Primeiro, se concentra aí nas partes de fora. Então, alinhou direitinho ali. Ou pelo menos o máximo que deu, pressiona Enter pra finalizar. Então, tava assim, ó. Já ficou assim. Opa, já tá ficando melhorzinho. Então, agora a gente vai continuar o processo. Uma vez feito isso, ainda com a camada da barba selecionada. Lá em cima, a gente vai clicar em Filter. E vamos usar o famoso efeito chamado Liquify. O que faz o Liquify, professor? O Liquify, basicamente, distorce a imagem de várias maneiras. Só que aqui, ele não vai distorcer a minha cara. Embora ela já esteja bem distorcida. Ele só vai distorcer a camada onde eu estou. Que, no caso, é a camada da barba. Só que antes, aqui, ó. Eu vou vir na opção do lado direito. Tem Properties. Dentro de Properties, eu tenho aqui embaixo uma aba que se chama View Options. Dentro de View Options, eu tenho uma opção que se chama Show Backdrop. Em Show Backdrop, eu tenho uma opção que se chama Use. No Use, eu vou trocar de All Layers pra opção de Background. Com isso, o que acontece? Se eu não deixar o Background aqui, conforme eu mexo nessa barba, vai continuar aparecendo a imagem da barba original. Vai ficar uma porcaria pra trabalhar com isso. Então, por isso que eu coloquei aqui Background. Do lado esquerdo, a gente vai vir nessa opção que se chama Forward Warp Tool. Nomezinho difícil. E aí, ó. Quando eu faço isso, na tela aqui, não sei se está aparecendo na captura de tela, mas aparece um círculo. Esse círculo, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho pressionando as teclas colchetes. Vê, professor, mas o que é o colchetes? O colchetes é essa teclinha aqui, ó. De abrir colchetes e fechar colchetes. Então, pressionando elas aí no seu teclado, você pode aumentar ou diminuir. Pressionando o Ctrl mais e o Ctrl menos, você também pode aumentar aqui mais, ó, o zoom da imagem. Acho que assim está legal. E eu vou deixar o tamanho desse círculo, um tamanhozinho razoável. E vou começar a ajustar aqui, ó, a barba pra ela ficar o mais alinhado possível. Se você quiser uma barba toda irregular, você pode também fazer umas oscilações assim. Mas nesse caso, eu vou tentar deixar uma barba bonitinha, como se tivesse saído agora do barbeiro. Feito isso, ó, o lado de fora. Agora a gente começa a ajustar outras partes, como por exemplo, o bigode, ó. Então, eu vou puxar esse bigodinho um pouco pra cá. Alinhando aqui mais ou menos com o bigode que eu já tenho, ó. Puxando ele aqui, porque eu estou meio que com um sorrisinho marotinho. Aqui na base da boca. E vai chegar uma hora que o tamanho dessa área de influência aqui vai estar muito grande. Então, usa aí as teclas colchetes pra você diminuir um pouco, ó. E ir ajustando a barba pra ficar no local correto. Então, eu vou puxar um pouco aqui. Vai puxando em volta também pra não distorcer demais. E aqui, ó, eu vou puxando um pouco mais. Porque aqui desse lado eu não tenho barba muito próxima da boca, né. Então, aí eu vou tentar sempre manter esse padrãozinho aqui. Se você quiser, não precisaria. Você pode seguir. Não, eu quero ter barba saindo até da minha boca. Não tem problema. Você pode colocar aí se você quiser. E aqui por último, ó. Falta só alinhar essa barbinha mais do lado. Aqui eu vou só subir um pouquinho mais também. E diminuir o brush. E vou puxar mais um pouco essa parte de baixo. Essa parte aqui, eu sei que ela é meio chata. Nossa, professor, eu tenho que ficar fazendo isso aí manualmente. Cara, que insuportável. Eu sei. Realmente é meio chatinho. Eu concordo com você que não é a coisa mais agradável do mundo, né. Eu preferia estar comendo uma lasanha. Mas a gente tem que pensar positivamente. Aqui, ó. Alinhei. Eu acho que já está legal. Está mais ou menos dentro ali das proporções. Feito isso, eu vou pressionar OK aqui embaixo. Pressionou OK. Ele vai vir. Então, estava assim e ficou assim. Olha essa diferença. Aqui estava horrível, né. Parecia aquelas barbas de mentira. Agora sim, já está mais alinhadinho. Seguindo o formato do sorriso. E assim por diante. Outra coisa. Essa imagem, especificamente dessa barba aqui, não está das melhores possíveis. Porque a pessoa que tinha essa barba era ligeiramente grisalho, né. Tinha uns cabelos meio brancos. A minha barba não tem. Mas fora os cabelos brancos aqui. O que deixa isso aqui estranho mesmo. É que aqui, ó. Eu tenho essas partes muito brancas. Que provavelmente foi uma parte que ficou mais difícil da pessoa fazer o recorte. Na hora que ela foi criar essa imagem de barba, certo. Então, aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou vir com a ferramenta da borracha. Que é essa aqui. Clicando na tela com o botão da direita. Eu vou dentro dessas opções de General Brushes. Eu vou colocar isso aqui, ó. Soft Round. Então, clica nele. Lá em cima eu tenho a opção de Opacity. Opacity é a quantidade de influência dessa borracha. A borracha vai apagar, certo. E ela vai apagar alguma coisa na barba. Eu não quero que ela apague de uma vez. Então, nessa opção de Opacity, eu vou colocar uns 20%. Feito isso, o tamanho é a mesma coisa. Você pode aumentar ou diminuir pressionando os colchetes. Eu vou deixar um tamanhozinho pequenininho aqui. Não muito grande, ó. E eu vou começar a passar nos locais mais brancos. Tipo aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Vai clicando e soltando. Clica, solta, clica e solta. Até você perceber que está bastante mesclado. Está sumindo os brancos. E aparecendo um pouco mais do que tem atrás. Estou aqui do ladinho esquerdo no bigodinho. Vou dar uns cliques aqui também nessa parte que está meio branca. Aparecendo um pouco da barba que eu tenho embaixo. E agora um pouco mais perto dos lábios. Tirando essa parte esbranquiçada que não tem nada a ver com nada. Aqui, se você quiser também, tirando um pouco mais, ó. Ele vai mesclando. Olha só que maravilha. E aí, o que acontece? Só um último detalhe. Deixa eu só vir aqui antes primeiro, ó. E eu vou dar uma apagadinha também, porque está em cima do meu rosto. Eu vou apagar essa parte tirando isso aqui. Beleza. O que acontece? Aqui você vai perceber que algumas partes podem acontecer pequenos problemas. Como esse aqui, ó. Apareceu um buraco aqui. Porque aqui tem o bigode da camada. E tem um pouco do meu bigode aqui também. Eita, meu Deus do céu. Bigode demais. Então, aqui está vendo que foi um buraco. Para resolver esse buraco, você pode usar a ferramenta Clone Stamp. Mais conhecida também como carimbo. Pelo menos eu chamo ela de carimbo, que é essa aqui, ó. Clicando nela. Ela também funciona da mesma maneira. Para você aumentar ou diminuir o tamanho da área, você pode usar as teclas de colchetes. E aí, você deixa um tamanhozinho razoável. Segura a tecla Alt e clica numa área que você vai copiar. A ideia é copiar um pouco do que tem aqui e colar aqui. Então, eu vou vir aqui nessa parte, ó. Segura Alt. Clica ali. Solta o Alt e vai clicando aqui, ó. Clica uma vez, duas vezes. Depende muito. Aqui eu acho que já preencheu bem, ó. Legal. Já estou barbudaço. Agora, a gente vai fazer algumas coisas. Por exemplo, quando a gente trabalha com montagens, né? Que é fazer uma coisa ficar dentro de um local e parecer real. Existem uma série de coisas que fazem com que isso fique real. Uma delas é a iluminação. Outra é a nitidez. Outras são sombras que aparecem. Então, aqui, vamos imaginar que... Pensa comigo, né? Se eu tivesse realmente uma barba desse tamanho, eu teria um pouco de sombra aparecendo aqui no meu pescoço. Isso eu consigo perceber olhando outras coisas na imagem. Como, por exemplo, o meu boné. O boné aqui, ó. Está vendo? Ele tem uma sombra que aparece na parte interna. Esse tipo de sombra, não exatamente igual, mas também apareceria um pouco aqui. Porque essa barba está muito abaixo do meu queixo, ó. Então, isso criaria uma certa sombra. O que nós vamos fazer agora é simular esta sombra. Então, vamos lá. Eu vou deixar a camada da barba selecionada e vou pressionar a tecla. Toda vez eu falo tecla, mas não é tecla, meu Deus do céu. É o atalho. Eu vou pressionar o atalho CTRL J. Feito isso, eu tenho duas barbas. A camada de cima e a camada de baixo. A gente vai selecionar a camada de baixo. E lá em cima a gente vai em Image. Em Image, eu vou em Adjustments. Em Adjustments, a gente vai em Heal Saturation. Heal Saturation, eu vou mudar esse Lightness. Esse Lightness, quanto mais para a esquerda, mais branco ele deixa. Olha lá. E quanto mais para a esquerda, mais escuro. Acho que eu falei certo, né? Quanto mais para a direita, mais claro. Mais para a esquerda, mais escuro. Então, aqui, ó. Isso é o que ele faz. Eu tenho duas camadas que são a mesma coisa, certo? Então, eu vou pressionar simplesmente OK. Então, o que eu vou ter é isso, ó. Essa camada que eu acabei de fazer isso está horrível. Ficou essa barbona preta muito estranha. Mas a gente vai fazer a sombra com isso aqui. E a camada de cima é essa. Essa camada de baixo, que eu acabei, né? De... Falei tudo errado aqui. É a que eu acabei de deixar toda preta. Eu vou lá em cima, em Filter, Blur. E eu vou na opção de Gaussian Blur. Em Gaussian Blur, eu posso simplesmente dar um borrão. Esse borrão vai ser basicamente um tipo de suavidade da sombra. Porque eu fiz isso. Eu peguei a mesma forma da barba. Deixei toda preta. E agora eu estou deixando tudo desfocado. Para tentar simular um pouco de sombra. Tipo o que a gente tem aqui, ó. Na parte de cima. Então, aqui eu acabei de criar. Na verdade, eu estou fazendo esse borrão também. Aqui eu acho que um borrão que vai combinar um pouco com a imagem. Mais ou menos, é uns 30 pixels. Isso vai depender de imagem para imagem. Mas acho que entre... Talvez um pouco menos. Vai uns 25 aqui. Eu acho que combina bem. Eu vou pressionar OK. Feito isso, com uma ferramenta de movimentação. Eu vou clicar em cima, ó. E vou mover um pouco para baixo. Aparecendo essa sombra um pouco mais aqui, nessa base. Além disso, o que a gente pode fazer também, ó. É mudar um pouco a opacidade. Deixando um pouco mais transparente. Porque essa sombra está muito marcada. Então, clica nessa camada da barba. Lá em cima, em Opacity. Eu vou mudar aqui para um valor de uns 70. Então, tem um pouquinho de sombra aqui, ó. Já está um pouquinho mais real. O problema dessa sombra é que ela não está aparecendo só aqui embaixo. Ela está aparecendo em muitas outras áreas. Então, o que eu vou fazer aqui também, ó. Nessa camada dessa sombra, é vir com a ferramenta da borracha. E dessa vez, lá em cima, eu vou colocar a opacidade em uns 80%. E aí, eu vou deixar o brush aqui, o tamanho da borracha, né. Um tamanho razoável. E vou começar a passar aqui, ó. Na boca, que está meio escuro. Aqui, que está meio escuro também. Desse lado. Então, a gente vai passando, ó. E eliminando esse borrão que apareceu. Para essa parte ficar só ali, realmente, na área do pescoço, ó. Olha só. Então, a gente acabou de criar um pouquinho dessa sombra. Aqui é um momento muito especial. Porque eu quero te mostrar uma coisa que vai dar um tchan nessa sombra que a gente fez. Esse tchan não ficou muito assim, tchan. Mas, você entendeu, né. Só para dar um jeitinho mais interessante aqui. O que acontece? Vamos entender as sombras. A sombra, basicamente, é o tom que a gente tem um pouco mais escuro. Então, aqui eu tenho o tom da minha pele. Esse pescoço sensual aparecendo com um pouquinho de sombra. Legal. Dá para ver que é uma sombra. Só que se você olhar algumas partes da outra sombra que eu tenho aqui em cima. Não está só mais escuro. Parece que a cor também está um pouquinho mais avermelhada. Então, para a gente simular um pouco disso, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou selecionar a camada da barba. Que é essa aqui, a sombra que eu tenho. E vou pressionar Ctrl J para duplicar. Aqui eu vou vir na camada de baixo. Essa primeira que eu tenho. E aqui, ao invés desse blend mode em normal. Eu posso colocar a opção aqui, ó. De overlay. Olha o que o overlay faz. Ele pega aquela sombra, está vendo? E parece que ele deixa um pouco mais saturado. Fica bem próximo dessa sombra que a gente tem na parte de cima. Se você quiser, você pode diminuir um pouco a opacidade dessa camada ainda. Sei lá, colocando uns 50 e assim por diante. Mas é só um truquezinho muito legal que você pode usar. Talvez esteja meio intenso demais. Então, eu vou colocar essas duas camadas aqui com mais ou menos uns 50% de opacidade. Tanto essa quanto essa, que são as duas camadas de sombra. Última coisa que a gente vai fazer agora é nessa camada da barba mesmo. Que é essa aqui que está em cima de todo mundo. Essa aqui. Certo? Deixando ela selecionada, lá em cima a gente vai na opção de Image, Adjustments. E eu vou em... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Levels. O Levels faz ajustes de iluminação. Então, aqui o que eu posso fazer é mudar esse slide do meio. Para deixar aqui, ó. Todos os tons que eu tenho mais claros. Virando Papai Noel. Ou um pouquinho mais escuro. Aqui a ideia é deixar um pouquinho mais escuro só. Estava assim, ó. Eu deixei um pouco mais escuro. Para manter um pouco os tons da minha imagem. Aqui, se você for olhar os locais mais escuros. Tipo aqui, que é preto, né. Eu estou tentando deixar o máximo possível ali. Parecido com essa questão desse tom mais escuro. Se eu deixar a barba muito branca, não vira. Vira o Papai Noelzinho. Então, não é legal. Acho que mais para o preto aqui fica mais interessante. Só que isso, como eu disse. Vai depender muito de imagem para imagem. Do jeito que está, eu acho que está legal. Aqui embaixo eu tenho as opções de Output Levels. Onde eu posso mudar também esse slide, ó. Clicando nele e arrastando. Ele também vai influenciar um pouco mais. Deixando talvez um pouco mais escuro ainda. Não muito. Porque assim está muito estranho. Mas só um pouquinho mais escuro, ó. E eu vou pressionar OK. Outra coisa que a gente pode fazer também. É inserir um pouco de nitidez. Deixando mais nítido. Porque se você olhar aqui o meu rosto. Principalmente na parte do meu olho. Você consegue perceber que está bem nítido. E a barba não. A barba está meio borrada, né. Então, a gente pode melhorar um pouco isso. Deixa a camada selecionada. Vai lá em cima. Em Filter. Eu tenho a opção de Sharpen. E eu vou clicar em Sharpen. Dei uma nitidezinha de leve. Se você quiser, você pode ir de novo. Filter. Sharpen. Sharpen. Olha só. E ele deixa um pouco mais nítido. Principalmente as partes dos pelos ali mais claros. Eu acho que combina um pouco mais aqui com a nossa imagem. Por último, se você quiser também, você pode ir de novo em Image. Adjustments. Hue Saturation. E mudar aqui, ó. Por exemplo, o Hue. O Hue vai puxar para outros tons. Eu acho que esse Hue aqui pode ser uns menos 17, ó. Ele acaba puxando para um tom ali mais avermelhado. Esse Saturation, eu vou colocar 25 para deixar mais saturado. E o Lightness, menos 8. Olha só. Então, estava assim. Ficou assim, ó. Por quê? Porque tem uns pelinhos meio brancos aí. Eu deixei esses pelinhos um pouco mais para os tons de vermelho. Mas isso é com você. Você pode deixar o que você quiser. Pode deixar até azul aqui, ó. Mas aqui, eu acho que nesse valorzinho aqui, eu acho que combina. Fica levemente castanho. Combina um pouco mais com a sobrancelha que está aparecendo. Última coisa. Agora, na verdade, penúltima coisa. A última coisa aqui que você pode fazer também é vir com a borracha com uns 10% de opacidade aqui e passar de leve em alguns locais da barba, mais aqui nas bordas, só para deixar um pouco mais suave. Dificilmente alguém que tivesse uma barba tão grande assim ia ter ela totalmente preenchida certinho aqui, certo? Então, com um pouquinho ali de opacidade aqui na borracha, você consegue suavizar um pouco mais. Mas aqui, a gente terminou a inserção desta barba que, sinceramente, eu não gostei. Não vou deixar a minha barba crescer tanto. Última coisa muito importante é, se você quiser, tem um outro tutorial de uma parada que eu já fiz parecida com isso. Só que ao invés de colocar barba, eu troquei o meu cabelo, deixando o cabelo muito mais estiloso. Se você quiser assistir o tutorial, clica do lado direito no card aí, ó, para assistir porque também está muito da hora. Não espere mais, é hora de você ser o melhor no Photoshop. Dá uma olhada na descrição do vídeo aí embaixo porque tem dois, dois links incríveis. O primeiro deles é para você que quer aprender o Photoshop de verdade, conhecendo as principais ferramentas e funções e ainda desenvolvendo um projeto do começo até o final. Esse é o curso de Photoshop. Este curso é tanto para quem conhece um pouco de Photoshop ou até quem não conhece nada e para quem até usa o Photoshop, mas quer se aprofundar mais. Já o segundo link é para você que, depois de ter feito o primeiro curso, quer ir além e desenvolver trabalhos para ganhar dinheiro com o Photoshop. Este é o curso Photoshop Business. Nele, você vai aprender os principais conceitos do design e colocar em prática desenvolvendo mais de 15 composições do começo até o final, com diferentes temas e objetivos e ainda entender mais sobre clientes, portfólios, valores e como cobrar pelos seus trabalhos. Se destacar com os seus trabalhos no Photoshop só depende de você. Os links dos cursos estão aí embaixo na descrição do vídeo. Você ainda não assistiu os outros tutoriais que eu tenho de Photoshop aqui no canal? Então seja possessivo. É só clicar aqui do lado para assistir mais alguns. Esse vídeo perfeccionista vai ficando por aqui. Tchau.